Dizia o Rabi Menachem Mendel de Kotsk, ao fazer uma admoestação, não a dirijo especificamente a ninguém. Porém, se alguém acha que minhas palavras se referem a ele, então era ele mesmo que eu tinha em mente. Interessante que um contemporâneo dele, que tinha o mesmo nome que ele, o Tzemach Tzedek, Rabi Menachem Mendel de Lubavitch, ele também dizia algo muito parecido. Ele falava que eu sou como um fabricante de chapéus. Aquele que fabrica um chapéu, chapéus de vários tamanhos e várias medidas, então não é que ele diz, olha, eu fiz esse chapéu sob medida especialmente para essa pessoa. Mas se depois de algum tempo a pessoa chegou na loja, mediu o chapéu e viu que esse chapéu se encaixa direitinho na sua cabeça, então o fabricante diz, na verdade, foi para ele que eu criei esse chapéu. Da mesma maneira, dizia o Rebbe, quando eu digo alguma coisa, eu falo de forma geral. Por assim dizer, ele joga o chapéu. Se esse chapéu caiu e encaixou bem em uma cabeça, então é sinal que foi feito para ela e se aplica a essa pessoa. Obrigado. Obrigado.